Mas agora, pra fazer um corte bem legal, assim, pra dar... O pessoal fica louco é a gente falar que o... Deixar o breu não limpar... Ah, beleza. Não tinha isso, você já ouviu isso ou não? Já. Porque eu já vi isso de monte, cara. Já. O pessoal deixava... O pessoal fala que o breu soma melhor, né? Na congregação, o pessoal... Não, deixa o breu não limpa que vai melhorar o som do violino. Isso eu acho que são aquelas lendas urbanas, né? Lenda urbana. Em marcenaria tem uma coisa, qual é o melhor método de polimento, de ilustração de móveis? É o sebo de cotovelo. Por quê? Porque significa o fulano debruçar em cima da peça e polir. O breu, o instrumento muito sujo de breu, significa que a pessoa tá estudando muito. Agora tem gente que entende... Ou tá usando essa técnica, né? Pois é, então, mas o que eu falo? Agora, eu acho que tem gente que entende de uma maneira meio obtusa, né? É, mais ou menos quando teve lá a transfiguração e São Pedro falou, vamos montar umas barracas. Tá bom, mas não é bem isso que eu quis dizer, aparecendo pra vocês como Deus, né? Então é mais ou menos essa interpretação. A pessoa vê lá o breu e fala, não, significa então que quantidade de breu significa melhor som. Não, eu acho que é o que a pessoa tá estudando, né? Mas não faz o menor sentido, cara. Mesmo um instrumento que tenha, não, delicado, não faz o menor sentido. Não, porque você já pegou violino assim ou não? Já. Porque eu já vi, cara, violino assim que tá uma crosta mesmo de... Eu, como luthier, acabo pegando um certo asco disso, né? Eu falo que tem que levar no Lava Jato, pá. É, porque você vai ter que limpar aquilo ali depois, cara. Se não for um instrumento antigo, por exemplo, você vai ter que ficar muito tempo limpando aquilo. Então a chance de você alterar um pouco o verniz, aí sim é real. Porque você vai... é agressivo, né? Então quanto mais agressividade você tiver que usar pra tirar o breu, né? Mais a chance de você danificar o instrumento. E agora o cara que...